E aí gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu finalizo o meu cabelo depois que eu lavo ele, mostrar os shampoos que eu uso, produtinhos que eu uso no meu cabelo. Eles pediram naquele vídeo em que eu corto o meu cabelo em casa pra mostrar como eu tava finalizando ele agora, que ele tá curto, então esse vídeo é pra isso e aproveitei e respondi duas perguntinhas que vocês me perguntam muito, que é se a cor do meu cabelo ela é natural e se o meu cabelo é liso naturalmente. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal caso você ainda não seja inscrito e também a gente me seguir lá no meu Instagram. Bora pro vídeo! Lavei o meu cabelo, não sequei ainda, também não penteei. Eu costumo ficar com a toalha no cabelo assim no máximo 10 minutos, mas geralmente eu fico só uns 5 minutos, porque eu li um dia na internet que ficar muito tempo com a toalha no cabelo tira o brilho do cabelo, então eu comecei a ficar menos tempo com a toalha no cabelo, porque antigamente a gente já ficava meia hora, uma hora às vezes, porque a minha preguiça bate e eu não tirava a toalha. Desde que eu cortei o meu cabelo, eu tô usando essa linha aqui da Salon Line, que é o meu liso brilho. Ele serve pra dar brilho pro cabelo, então é um cabelo com efeito verniz todo dia. Se eu não me engano, é, ele é um shampoo de uso diário, eu não uso ele todo dia, eu uso ele um dia sim, um dia não, que é quando eu lavo o cabelo. Se eu lavo meu cabelo todo dia, eu sinto que ele fica oleoso muito mais rápido. Mas, enfim, esse shampoo aqui da Salon Line, que é o meu liso, eu gostei muito dele, ele realmente, assim, deixou meu cabelo com muito brilho e apesar dele não prometer tirar o frizz, eu acho que também abaixou bem o frizz no meu cabelo. E, gente, fora que esse shampoo foi muito barato, esses dois, né? O condicionador e o shampoo. No condicionador eu paguei R$8,00 e no shampoo R$9,00, assim, valeu super a pena. Eles têm uma máscara também, só que eu não comprei a máscara, que bateu um pouco de arrependimento, devia ter comprado a máscara junto. Mas, é, só os dois, assim, eu já achei que deu um resultado muito bom no meu cabelo. E agora, bora pentear o cabelo. Eu tô usando essa Tango Teaser, né, que eu comprei lá fora, muito barato. Eu sei que aqui ela custa, tipo, R$90,00. E eu tô gostando bastante dela. Ela vem, tipo, com essa capinha, assim. E aí, eu pentei meu cabelo. Quando eu tinha cabelo longo, eu costumava pentear ele, assim, com uma risca, sabe? Então, ele já tinha um lado definido. E agora que eu tô com o cabelo curtinho, eu não costumo definir a risca dele. Porque eu acho que, assim, na hora que eu seco, ele fica com mais volume. Porque quando tá por um lado só, ele fica com menos volume, entende? Quando você divide seu cabelo por um lado, tipo assim, eu faço a risca aqui no meio, divido ele. Pra esse lado, ele fica sem volume. Agora, quando eu jogo pra esse, ele fica com volume, entende? Então, quando eu não defino muito o lado, que eu vou dividir, os dois ficam com volume. Agora, eu vou responder duas coisas que vocês me perguntaram até que bastante no meu vídeo em que eu corto o meu cabelo em casa. Uma, é se a cor do meu cabelo é natural. Sim, ela é natural. Ela só não é natural aqui, ó, gente. Vou mostrar pra vocês. Vocês conseguem ver que eu tenho cabelo branco aqui? Eu só tenho aqui, nessa região. Sem brincadeira. E aí, eu pinto só aqui. Tipo, eu não pinto o resto do cabelo. É realmente só aqui. E a cor de tinta que eu uso é a da L'Oreal Excellence Castanho Escuro com amônia, tá? Porque dura muito mais. Eu pintava sem amônia, mas conforme você vai lavando, a cor vai saindo. E aí, eu não tava curtindo tanto. Com amônia, dura horrores no meu cabelo. E também, não sinto que resseca tanto o meu cabelo. Por isso que eu não ligo de passar com amônia. Também, eu faço bastante hidratação. Tô sempre hidratando bem o meu cabelo. Eu costumo pintar meu cabelo a cada três meses, mais ou menos. Então, a tinta dura muito. Até porque eu uso muito pouquinho de tinta. Porque é só pra pintar essa região. Outra coisa é se meu cabelo é liso natural. Sim, meu cabelo é liso naturalmente. Aqui, uma foto dele de quando eu era bem pequenininha. Gente, meu cabelo era bem mais liso do que ele hoje em dia. Vocês podem ver que era um liso assim, chapadão. Aí, quando eu tive, assim, uns 14 anos. Que foi quando eu me mesturei pela primeira vez. Meu cabelo deu uma enrolada. Tô deixando uma foto aqui pra vocês. Não foi muito, assim, visível. Não, mas ele deu. E, de uns anos pra cá, ele ficou, assim, tá ficando liso de novo. De como eu era pequena. Bom, agora, depois de eu ter respondido as duas perguntas que vocês mais fizeram no meu vídeo. Eu vou secar o cabelo. Eu uso esse secador da Britânia. Eu não ligo muito pra secador, assim. Ah, eu preciso desse secador porque eu não consigo perceber muita diferença de secador pra secador, sabe? Então, eu comprei esse da Britânia, que estava em promoção das americanas. Então, o que a gente faz? Antes compra. Tava precisando de um secador novo porque o meu antigo tinha queimado. E aí, foi esse. Eu já tenho ele, acho que, há dois anos. E eu curto bastante, gente. Eu só compro, realmente, secador novo ou chapinha nova quando o meu aparelho estraga. De resto, continua com o mesmo. Então, bora secar. Eu sempre seco o meu cabelo de cima pra baixo porque isso faz com que eu fique com bem menos frizz. Eu não costumo secar meu cabelo sempre, mas quando eu não seco, eu percebo que eu fico com bem mais frizz do que quando eu seco, sabe? Sequei o cabelo e também aproveitei pra passar uma maquiagem, né? Eu percebi que não gravou a parte que eu mostrei pra vocês, os meus protetores de cabelo, né? Que eu uso pra não danificar com o calor do secador, já que eu costumo secar quase sempre. O que eu gosto mais é esse daqui da Elevé. Não sei como fala essa marca, mas esse daqui está no final. Ele é bifásico, então pra você usar você tem que fazer, tipo, chacoalhar e aí ele forma essa espuminha porque aí ele mistura, né? E eu espirro no cabelo, eu gosto muito dele, o cheirinho dele também. Então, eu recomendo muito pra vocês comprarem. E esse daqui eu comprei na Sumire, que é uma perfumaria. E eu também gosto muito desse da She. Isso aqui é uma marca internacional, eu creio que aqui no Brasil ele deve ser bem caro. Eu compro quando eu viajo ele e eu pago super baratinho. Não tenho o preço dele aqui, mas acho que foi em torno dos 5 dólares. Então, eu também recomendo vocês a comprarem esse caso vocês viajarem. Porque eu acho que no Brasil, sinceramente, não vale a pena o preço dele. E essa marca She, eu sei que ela é usada por cabeleiros lá nos Estados Unidos. Então, é por isso que ela é tão boa. Esses são os dois protetores térmicos de cabelo que eu tenho. Agora, no cabelo, assim, eu seco 70% do meu cabelo, né? Que aqui atrás é onde eu costumo deixar um pouco molhado. Porque assim, quando ele seca naturalmente dá mais volume. Esse negócio de secar o cabelo sem ter uma reta definida, a minha cabeleira me indicou. Porque ela falou que como meu cabelo tá curto, é legal fazer isso porque assim ele fica com mais volume, sabe? Então, de olhinho finalizador do meu cabelo. Eu amo esse meu da Avon que eu comprei. Olha, ele tá até no finalzinho. Eu comprei ele numa promoção da revistinha da Avon e eu me apaixonei. Ele é super levinho, tem um cheiro gostoso. E eu sempre gosto de passar ele depois que eu seco o meu cabelo. Coloco uma gotinha na mão, ó. É bem pouquinho, tá vendo? E o que eu gosto nele é que ele não deixa o meu cabelo pesado. Esquentar ele, né? Que ativar. E aí eu passo no meu cabelo. Então, como eu tava falando, o que eu gosto nele é que ele não deixa o meu cabelo pesado, sabe? Porque tem uns olhos que eu já usei. Que, nossa gente, deixaram pro cabelo muito pesado. E ele não deixa. Não fica com aquele aspecto oleoso, sabe? Inclusive, vocês podem ver que eu passo ele até no começo aqui no meu cabelo. E, gente, esse é o meu cabelo, assim, finalizado. É como eu gosto de deixar ele. Eu acho que ele fica mais bonito, assim, e com mais volume. Vocês veem que eu jogo o cabelo pra esse lado, realmente, pra esconder os meus cílios brancos quando eu não pinto. Ele fica, a maioria das vezes, pra esse lado. É raro eu jogar pra esse, porque acaba mostrando, ó. Tá vendo? Mostra bastante os cabelos brancos. Então, eu jogo pra esse lado. Sobre a chapinha. Eu não uso chapinha no meu cabelo. Eu sinto que ele fica muito, muito liso. E aí, parece que uma vaca lambeu meu cabelo. E, gente, algumas pessoas, inclusive, comentaram no meu vídeo, quando eu cortei o cabelo, que o meu rosto, né, ele é meio redondinho. Então, se eu chapo o cabelo com a chapinha, ele fica o ó no meu rosto. Sério, acho que isso evidencia mais que eu tenho o rosto redondo. Então, quanto mais volume, melhor. Não faço chapinha. Quase nunca faço. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. Também de deixar um joinha no vídeo, caso você tenha gostado do conteúdo. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau!